O Bispo de Ocesano, Dom Severino Clasen, conversou com a imprensa na manhã desta quinta-feira. Vários assuntos foram abordados, inclusive a sua participação na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, entre outros assuntos, como comunicação, semana de oração pela unidade dos cristãos, questão agrária, entre outros. O assunto central da Assembleia dos Bispos foi sobre a paróquia, a comunidade de comunidades. E nós percebemos que é preciso mudar a estrutura pesada de uma paróquia e criarmos comunidades mais de vida, onde que nós discutimos, onde que o povo também descobre os caminhos para resolver os problemas da sociedade no mundo de hoje. Então a igreja deve ser um instrumento para a indefesa da vida das pessoas e, sobretudo, a proteção da dignidade e do valor das pessoas. Temos aqui uma discussão também dessa semana, está encerrando a Semana da Unidade dos Cristãos, e vai ter uma celebração, hoje à noite uma celebração ecumênica, também um importante evento. Exatamente, são reflexos daquilo que se quer como o mundo cristão. De nós estarmos mais unidos, como Jesus, na sua oração, vamos dizer, de despedida, ele rezou ao Pai pela unidade dos povos. E toda Semana Santa, a igreja católica, ela faz também aquela oração pela unidade dos cristãos. E na nossa cidade nós temos diversas denominações cristãs, que elas estão também tomando iniciativas, juntamente nós católicos, de nós fazermos um ato, um culto ecumênico, para nós mostrarmos de que é possível, nas diversas religiões, nas diferenças de pensamento religioso, nós podemos ter também a unidade em defesa e proteção da vida, aquilo que a fé deve transmitir no âmago, na essência da vida de todas as pessoas. A questão do posicionamento da igreja com relação à união civil homossexual, que foi então liberada pelo Supremo. A igreja tem sua posição definida, né? É, essa questão aconteceu exatamente semana passada, quando nós tivemos a reunião do CONCEP, que é o Conselho Episcopal de Pastoral da CNBB. e exatamente nesses dias veio essa lei, onde que os bispos estão preocupados muito mais com o sistema democrático no Brasil. Quer dizer, uma decisão não tomada democraticamente, porque ela não foi pensada pelo povo brasileiro. Simplesmente um Supremo Tribunal ditou as leis e agora todo mundo é obrigado a seguir. Quer dizer, isso está colocando em xeque a própria democracia, começar por ali. Segundo, não há uma reflexão antropológica e filosófica sobre essa questão. A gente precisa buscar mais de fundo, mais fundo a questão. Não é simplesmente fazer porque um grupo quer, então onde que fica a essência da vida? Com isso nós também machucamos a própria dignidade da família, que significa o homem, a mulher e os filhos. Então é preciso a gente ter isso bem claro, e ao mesmo tempo saber acolher as pessoas. A gente tem que acolher todas as pessoas com as diferenças sexuais, isso não tem dúvida. Aí está o espírito de acolhimento. Agora esse espírito de acolhimento não significa colocar tudo na mesma lei. Ela tem os seus princípios, ela tem a sua dignidade, a sua importância.